Poderoso Soberano Poderoso Soberano Poderoso Soberano Poderoso Soberano Ao seu povo manifesta a sua glória Aleluia ao Cordeiro que venceu Exaltado entre as nações, o seu nome é poder Quer me crê lá todo o mal e faz vencer És bendito santo de Israel, é estrela da manhã Esplandece em glória cada amanhecer Seu poder Obre derrama sobre o altar Renova cada coração e dá Disposição ao fraco pra ficar em pé Seu poder Levanta o canto santo e abatido Aquece o coração que oprimido Se encontra tão vazio e sem fé Obre derrama sobre o altar Renova cada coração e dá Disposição ao fraco pra ficar em pé Seu poder Levanta o canto santo e abatido Se encontra tão vazio e sem fé Seu poder Obre derrama sobre o altar Renova cada coração e dá Disposição ao fraco pra ficar em pé Seu poder Levanta o canto santo e abatido Aquece o coração que oprimido Se encontra tão vazio e sem fé Seu poder Obre derrama sobre o altar Renova cada coração e dá Disposição ao fraco pra ficar em pé Seu poder Levanta o canto santo e abatido Aquece o coração que oprimido Se encontra tão vazio e sem fé Ele é poder Se encontra tão vazio e sem fé Se encontra tão vazio e sem fé Se encontra tão vazio e sem fé